Vou mostrar uma ideia para vocês aqui agora, como que as coisas vão se fundindo em relação à natureza. Olha só esse local que a gente está pegando hoje, olha, a frente dele. Todo floral, na verdade, né, olha, todo cheio de arranjos, madeiras. Vamos entrando para vocês darem uma olhada nas ideias. Olha aqui, olha, tem todo o aproveitamento dessa grade, olha, dá a impressão de uma grade velha, mas tem todo o aproveitamento, toda a parte de madeiramento bem aproveitado. Olha só as samambaias, a decoração que o pessoal fez com as samambaias. Olha só, e normal, telhadinho, então um salão muito bonito, bem aproveitado, vai ser um casamento hoje aqui. Olha lá, toda a parte, olha a cobertura, olha só a cobertura. Vocês viram a cobertura do que é? Ali é umas madeirinhas até mesmo de parte, muito legal. Olha o jardim aqui, bem florido, mesmo que está aqui na sombra, mas é só você escolher as variedades que dá na sombra. E aqui mais um cantinho também, muitas samambaias, algumas orquídeas no canto aqui. Olha, bem legal mesmo, viu? Bem aproveitado. E algumas suculentas ali, né? Vamos dar uma olhada. Orquídeas também ali, mais orquídeas. Aqui uma cobertura de tecido. Enfim, é aquela ideia do rústico. Do rústico que muita gente acha que não é legal, mas você vê aqui, olha só, como que fica bonito. Então assim, um espaço pequeno, totalmente bem aproveitado, muito legal. Você pode ver, olha, pouca coisa ali, umas telhas transparentes de acrílico, né? Um tecido. Aqui, inclusive, eles fizeram um deck também, olha, um deck de madeira. Olha, para a rua. Então, é isso aí. Algumas dicas, ideias, algumas coisas, umas plantas aqui. Olha a portinha como que é. Então é isso. Uma coisa bem rústica, bem natural mesmo, bem aproveitada. E aí você vê o outro clima que dá, a cara que dá para esse tipo de ambiente. Segue a ideia, curte aí e faz na sua cara. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha Amém. 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 Amém.